Pessoal, beleza? Mais uma vez mais aqui no canal Marcio Moura, as cabras reiteiras Hoje recebendo aqui em casa, pela terceira vez eu acho Um inscrito do canal que todos perguntam do local São José dos Campos, Vale do Paraíba O Ed Carlos e o Sr. Roberto também Fazer uma visita aqui hoje, dar uma olhada dos animais E talvez futuramente um negócio aí Trocar informação, né? É, trocar informação e conhecimento, aquilo que eu falo Interagir com o canal aí, né? Então deixar uma palinha pro Ed aqui Já é a segunda ou terceira vez que ele vem por aqui E hoje veio fazer uma visita e tomar um café com nós aí E sem leite de cá, porque não tinha tirado E tinha que estar congelado, né? É, bom dia pessoal Tirar a massa aqui pra falar que foi melhor É, nós estamos no ar livre também aqui, tá? É, coisa boa é você trocar informação Conversar Experiência, que é A gente que é pequeno criador Eu moro na cidade de Suzano e tenho poucas cabras no fundo do quintal E crio mesmo pra tomar um leite, fazer um queijo E informação nunca é demais E sempre que eu venho aqui, falo alguma coisa O Márcio me traz uma informação nova Vou pra casa já com uma nova ideia Às vezes eu tô fazendo uma coisa de forma errada E o Márcio dá, não, não, isso aqui você faz assim Porque o animal é assim, assim, assim Então é... É bom a gente estar sempre conversando, né? E aí eu trouxe o meu amigo também, o Sr. Roberto Que também cria na casa dele Também pra conhecer aqui Ver a estalagem Ver o mar tirando leite, enfim E é isso aí, pessoal Mais um trecho aí, né? Que a gente tá filmando Colocando no canal aí Que muitos perguntam Você pode fazer uma visita? Pode, tá? Lembre-se que não é sítio, não é chácara E não é fazenda, né? É um pequeno lugarzinho no fundo de quintal Que a gente tenta criar da melhor maneira possível, né? E é isso aí Enfim, tá joia? É um trecho aí que a gente vai... Que vai estar mostrando pra vocês aí De acordo com o que vai fazendo Tá? E mostrando as visitas aí Teve uns inscritos aí também que veio aqui Mas no dia não tinha a possibilidade de estar gravando, né? Mas pra próxima a gente vai estar fazendo também Que é o Marcelo e o... O Rony O Rony, né? Que levaram a cabrinha nossa aqui Tá joia? E assim por diante aí Falou, pessoal E ao decorrer a gente vai gravando Eu já tirei o leite aqui pela manhã Eles acompanharam, não filmei, né? Porque a gente tava conversando também na tirada ali E enfim, é isso aí Ele e o Ed aqui Já levou daqui duas marran E uma cabra no leite, né? Lá pra Tuzano E vamos ver o que a gente faz por aí Ele veio dar uma olhada aqui nos animais aí E ver o que a gente faz aqui pra frente Falou Daqui a pouco que nós voltamos Pessoal Conversa vai, conversa vem Né? É... A visita do cidadão aqui É... Já conhecia, né? Do ano passado Quando veio aqui Ela tava no leite Chegou a ver a tirada Pela manhã Ele, o Soari E o outro rapaz Que é o seu pinto Daí foi que levaram as duas marranzinhas Né? E acabamos fechando aqui Tá? É... Mais um animal aqui Nossa aqui E graças a Deus, né? E pelo conhecimento e a confiança Vai pra Suzano aí Tá joia? É... Como a gente disse Eu já disse pra todos aí Não adianta falar de... Que é uma cabra nova Mas é uma cabra que tem possibilidade De deixar lá mais umas quatro Cria ou mais, né? Vai depender do cuidado do criador lá Né? E é isso aí É mais um vídeo Que vai estar postando aí na rede E deixa eu lhe falar um pouco aí Né? Se tá satisfeito ou não Né? Pelos animais Lembrando que tem mais filha dela aqui, né? Uma já tá marcada Tem outra ali E duas da Tog Pra ser vendida também Tá joia? Tô levando aí, pessoal Essa cabra Sunny, né? É a... Número um no ranking Da produção leiteira, né? Eu, na realidade Não tenho nenhuma Sunny Essa é a primeira agora Que eu vou ter, né? Que eu só tenho a Pardo E conversando aqui com ele Resolvi levar essa daqui Já justamente pra gente Também ter o... Criar Sunny também Fazer umas misturas de raça E... E ver o que vai dar Aí E a possibilidade de... E a esperança no leite E a esperança no leite Que é o foco É o foco, né? Pessoal Sempre melhorando Beleza? É isso aí, né? É... Mandando um salve A todos os inscritos aí Né? Que sempre pede lá Mas a cola eu não fiz A joia É... Enfim a todos aí do canal Agradecer a todos aí Pedir que deixe aquele joinha Colaborando conosco lá Compartilhe, né? Curte Beleza? E... Se inscreve no nosso canal aí Falou? Muito obrigado É só um... Como se diz assim É um trecho do dia a dia aqui, né? Mais um negocinho feito aqui Graças a Deus Pela confiança aí Que a gente tenta passar E é isso aí Meu muito obrigado a todos E forte abraço E até o próximo aí Beleza? E até o próximo aí